Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Não esqueça de avaliar o vídeo e me siga para maiores informações. Morreu influencer de 13 anos que compartilhava o seu dia a dia no Instagram. Lorena Torezan Viviane, de 13 anos, morreu na quarta-feira, dia 7, no Hospital do Câncer de Barretos. A menina lutava contra a doença há 4 anos. A jovem influencer compartilhava sua rotina de tratamentos, além de dicas de maquiagens e danças, como outros adolescentes da sua idade. Ela começou a conquistar mais seguidores em 2020 e sua página, no dia em que ela faleceu, já contava com mais de 110 mil seguidores. Celebridades como Eliana chegaram a apoiar a menina nas redes sociais. O velório aconteceu na cidade de Santa Rita, do Passa 4, na quarta-feira, dia 27, no velório municipal. Finalizando o vídeo por aqui, não esqueça de avaliar o conteúdo, compartilhe com alguém e deixe também o seu comentário. Tchau, tchau e até a próxima!